Mariana 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 Mais que nada Da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba Que é vinho de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas nada O samba como este tá legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, Arianna Oba, oba, oba Oh, Arianna Oba, oba, oba Oba, oba, oba Legenda por Sônia Ruberti